Então, estou aqui na minha casa, sou o Luiz Pop. Vou fazer uma demonstração de alguma música legal que eu gosto, né? Para vocês curtirem aí, legal, não? É isso aí. É isso aí. Ah, queria dar um abraço para todo mundo aí. Para o Biratan, Júnior, Washington, Bruno, Lucas e... Tubaína. Tubaína, Biratan. É isso aí. E também vou oferecer essa dança também para os caras do Nordeste lá. São meus brothers lá. Beleza? Tubaína. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.